O acidente foi na PR-373, em Dionísio Cerqueira, perto das 4 horas da tarde. Ana Cláudia de Camargo, 29 anos, e seu pai, Eci José de Camargo, de 57, estavam nesse carro que era conduzido por Ana. O Corolla bateu de frente nessa carreta com placas de São Miguel do Oeste e Santa Catarina e capotou. A mulher morreu na hora, já Eci foi retirado das ferragens por uma equipe dos bombeiros e é encaminhado ao hospital, mas também não resistiu aos ferimentos. Chegando no local, a gente constatou que tinha duas vítimas dentro do veículo. Verificou que o motorista do caminhão estava bem. A gente começou a fazer o procedimento de retirada do corpo dentro do veículo. Uma vítima ainda foi socorrida, encaminhada ao hospital. A outra estava presa dentro do veículo, em função do veículo estar capotado em cima. Então, ficou mais difícil de acessar ela. A gente demorou um pouco mais, mas já tinha constatado que, infelizmente, ela já estava em óbito. O motorista do caminhão, de 54 anos, não sofreu ferimentos. Os corpos dos dois moradores de Barracão foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina, onde foram necropsiados e liberados aos familiares. Os corpos dos dois moradores de Barracão foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado.